Fala galera, beleza? Aqui quem fala é eles, sempre eles, Eloy Mito. Então queridinha, deixa eu matar esse primeiro aqui, pera aí. Pô, moleu aí o carinha. Então queridinha, o vídeo de hoje será jogando um moto lixo para todos aqui. Eu não gosto de jogar muito lixo para todos, porque tem muitos que ficam amigos. Olha, o carinha me matou aqui, um patinho. É o carinha que ficam amigos, tá vendo aí? Aqui, a filha tá puta, mano. Esses caras ficam amigos no lixo para todos, não aparecem no minimapa, mano. Você pode ficar, até usar a classe Fikon, que não consegue fechar, se sincerar. Olha, os caras só ficam aparecendo nas suas costas, mano. Tira aí. É por isso que eu não gosto de jogar muito lixo para todos, eu gosto de jogar muito, é o moto patate aqui. Mas por lá, né mano, eu entrei aqui no moto lixo para todos, no mapa, canteiro de óbvio, já matei 5. Olha, tem um carinha aqui escondido, olha. Olha o carinha que ficam amigos, tá aparecendo no meu mapa, porque olha o carinha que saiu, olha. Mas por lá, por lá, falta só 2 minutos para o partido capar, mano. Esse partido aqui, pelo jeito, vai ser rápido, hein. Por lá, Fê, se eu conseguir grafar esse partido, se eu conseguir grafar esse partido, eu grafo mais outra. Porque essa aqui tá quase perto de capar, o carinha ia pegar na facão. Não, molhou isso na cabecinha. Pensava que o carinha ia passar o facão em mim, porque ele tava usando a máscara do assassino. Mas por lá, por lá, por lá, para o final, os caras estão torcendo a matura e o Sanaki. Porque para eu não morrer para os caras te sapem, né mano. Os caras te sapem que tem a torreta no ombro. Aí, aí eu não morro por esses férreos da puta, né. Porque aí o Sanaki, aí o Sanaki é infecível para esses, para as maquininhas que tu sapem. Mas por lá, pode dar, matei 10 já. Morri uma, fez só para o carinha lá te ir com o amigo. Olha, tá aqui o carinha férreo da puta de novo, mano. Vai tomar no teu cu. Tem uma molhia, o teu truque aí no carinha Juan, Juan L, o nome do cara. Ó, o carinha aqui, ó, tá mirado, tá passando o que aí, parado, meu chato, se mexe. Por lá, mano, por lá, já assurratou em primeiro aqui. Falta um minuto e oito. Ó, o carinha aqui, ó. Ó, o carinha aqui, ó. Tem uma molhia, o carinha usando o sapo, mano. Ó, tá vendo as maquininhas tudo no chão aí? Eu passo essa maquininha, nem percebo que eu tô aí. Por lá, por lá, tem que ter cuidado no carinha de ir com o amigo. Porque o carinha de ir com o amigo aparece do nada, mano. Ó, o carinha aqui, ó. Móvel, férreo da puta. Que é isso, mano? Que, ô, cara, se transportou. Que maco foi essa? Moleu. Ó, o outro. Ah, mano, o outro me matou. Quatro cento de fita, mano. Vai tomar no teu cu. Eu tava atirando no carinha, o cara do nada se... Teletransporta, mano. Vai se lascar. Ó, tem um carinha aqui, ó. Que, ó, moleu. Por lá, por lá. Onde é que esse cara me matou, mano? Olha onde é que o cara tava. O cara tava testando ali. Ah, aquela... Porra, é isso aí mesmo. Vai, por lá. Ó, o carinha aqui, ó. Tá parado. Não tá se passando aquele parado, meu chavo. Se mexe. O carinha tá parado ali. Porra lá, porra. Tô imprimido ainda na partida. O profundo, olha onde é que os caras tão, mano. Os caras aparecem. Tá ali os caras morrendo ali. Ó, tem uma maquininha aqui. A maquininha nem percebeu que eu tô passando. Ha, ha. Ó, o carinha aqui, ó. Tá mirado. Ah, se mexe, meu chavo. Os caras ficam tudo parado ali. Ó, o profundo, olha o carinha ali. Passou o facão do outro, mas moleu. E é isso aí. A partir do capô, pode ver quanto é que eu fiquei aqui. Eu fiquei 19, 19, barra 3. E é isso aí, galera. Pode entrar em outro partido aqui, porque essa aqui foi muito rápido. Porra lá, né, galera. Porra lá e famo que famo. Fala, galera. Beleza. Tamo aqui faltando. Agora no mapa ruas. Ó, o carinha aqui passou. Corremos aqui, ó. Vamos bater esse arrumpadinho. Tem uma moleu. Só na capicinha do carinha, hein. Porra lá, porra lá. Entrei aqui no mapa ruas, mano. Pode ver se consigo graçar essa mistéria. No mapa ruas, no mesmo moto. Moto livre para todos. Cadê o carinha? Ó, tá aqui o carinha correndo. Esse sapo tá saindo aí, mano. Tem um monte de carinha de sapo, hein. O primeiro tá com 4 pontos. Porra lá, porra lá, porra lá. Ó, tem um carinha aqui no natifrote. Será que leva isso? Me será? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse sapo, que uma moleu. Tem um cara atrás de mim. Ó, o arrompado me matou. Qual é isso, mano? Ó, o arrompado aqui aí, ó. Ó, o miserável tá usando o sonar. Aqui, tá feio pecado essa o isso aí no chão. Porra lá, porra, porra lá. Ó, o carinha tá aqui em cima, mano. Caralho. Tá aqui o carinha, ó. Ó, o miserável, o miserável teceu, ficou parado. Tá fazendo o que aí parado, miserável? Se mexe, ó, um patinho. O cara teceu, ficou parado ali na minha frente. Que merda é esse aí? Quem foi que me atirou, hein? Pra sair correndo aqui, pra sair correndo. Corre, corre, corre. Porra, filho, aqui o primeiro tá com 7 kills, já, mano. Ó, tem um carinha aqui atrás de mim, ó. Tem o respaldo aqui nas minhas costas. Porra, lá tá aqui ele correndo. Correndo não, meu chapinho. Então, amor, eu sou nas costas. Porra lá, porra lá, porra lá. O primeiro tá com 7 kills ainda. Pra correr, pra correr, pra correr. Ó, tem uns carinha entrando aí na partida. Porra lá, porra lá. Os carinha aqui tão tudo que pensa. Carinha, ó. Aqui, ó. Toma moleu um. Ó, o outro aqui vai tecer. Toma moleu. Tem um carinha aqui ali em cima, hein. Vai tecer ele, vai tecer. Teceu. Vem pra cá, vem. Tá aqui, ó, loupinha, ó. Ah, loupa com patinha. Loupa com patinha me matou, sendo minha cabecinha. O cara tá empatível. Ó, tem uns carinha saindo da partida também. Não sai não, meu sérgio. Mata esse carinha aqui. Toma moleu, agora tô em primeiro, hein. Em primeiro a internet ficou ruim. Melhor do agora. Tem outras pessoas que tão saindo da partida. Os caras tão saindo do time, mano. Não sai não, micela. Porra lá, porra lá. Os caras tão aqui em parte, hein. Não, não, não. Tá aqui um saiu correndo aqui, ó. Não corra não. O cara não se ensinar aqui. Tamo só na cabecinha. Ó, tem um loupinha aqui, hein. Ó, o loupinha. Vem pra cá. Toma moleu. O cara tá usando o PR, hein. Tá usando a PR. A internet aqui tá meio... Não tá nem pôr e nem tão ruim. Tá mais ou menos, né. Tá mais ou menos, tá mais ou menos. Porra lá, tá aqui o loupinha. Vem pra cá. Tamo só na cabecinha do loupinha. O lói tá empatível. Porra lá. Porra lá os caras. Cadê os caras que não aparecem mais? Tá ali um... Eu só vi um correndo ali, ó. Ó, tem um que saiu na partida. Os caras tão tudo saindo, mano. Vamos ser as caras. Vamos sair da partida. Vamos, sério. Fica aqui, hein. Cadê o teu carinha aqui, ó. Vem pra cá, fim. Ó, mais um que saiu da partida. Vai ser as caras. Vem pra cá, filho, sério. O cara não vem. Ó, que é que é que é que é que é que é um pato, mano. Vai tomar no culo. O cara que ficou com 125% de vida. Loupinha e safatinha. Porra lá, porra lá. Cadê os caras? Os caras tão quinhentos. A internet ficou meio ruim. Melhor outro novo. Cadê o cara? O cara tá lá em cima. Pensava que ele tá ficando em paz. Meti em paz nele. O cara tá aqui em cima. Tá até a cena. Vem pra cá, fim. Foi um pato, mano. Acho que ia arrompado. O cara tá funcionando a Waze. O cara tá funcionando a Waze. Porra lá, porra lá, porra lá, porra lá. O cara tá funcionando a Waze. Vamos tentar levar ele. Tá aqui embaixo os caras. Ó, mais um que saiu da partida. Só um estifutei. Ó, o cara lá, porra. Pra que essa PR aqui, mano? Pra que essa PR, tá aqui a PR. Pode PR, acorda, mano. Parar de brincar aqui com esses apelos desgraçados. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem, filhada puta. Aqui, ó. Pra que tu, caralho. Pra que tu, caralho. Toma, moleio, ó. Um patinho. CR, moleio. Porra lá, porra lá. Tô com 14 quilos aqui. Só tem mais dois, mano. Só tem mais dois na partida. Que é isso, os caras tão tudo saindo da partida, mano. Vão se lascar. Ó, o que que sabe. Toma, moleio, um patinho. Porra lá, mano. Porra lá. Só tem mais dois na partida. Tomara que esses caras não saiam da planha. Porque os caras tudo saíram, mano. Quando eu entrei a partida, não tava tão cheia assim. Mas a planha não tava tão fácil como tá agora, mano. Vão se lascar. O caralho aqui, ó. Toma, arrumada. Tô na capicinha. Falsar o Waze de novo, arrumadinho. Porra lá, porra lá. Tô com 16 quilos. Pode tentar levar mais alguns. Porque falta só um minuto pra pra gente escapar. Ó, os caras tão aqui no natifor, ó. Tô no natifor, pra tentar levar pelo menos um. Ó, o cara tá ali fora, eu tirei, ó. O cara tá ali, eu tirei, tá ali, eu tirei. Ó, um pato que esses conteúdos. Ah, fera tá puta. Porra lá, porra lá, porra lá. Os caras tão aqui em cima. Tem um cara aqui em cima. Posso subir pra tentar levar mais pra ele aqui. Catei, miséria. Tá de gira, ó. Ah, miséria, tá ali fora, a internet ficou ruim. Melhor aí, miséria. A internet tá tudo vermelho, mano. Será que vou cair? Não cai não, não cai não, não cai não. Aí a internet voltou ao normal, mano. Que isso? Que internet do caralho, mano. Fica direto indo pro vermelho. Tem que ficar no feite aí direto. Ó, o carinha aqui fustinho, ó. Opa, só nas peras, mano. Aí foi só uns tiros na caneira. Ó, o carinha aqui, ó. Ó, o carinha aqui, ó. Ó, o carinha aqui, ó. Tem uma morril. 19 kills. Falta só 15 segundos pra partida escapar. Bora, fio, bora, fio. Cadê os carinha? Ó, tem um cara aqui fora, ó. Tem um cara aqui fora. Pra tentar levar esse fora, tá puto. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem. Tá vendo não, cara aí. Olha aí, pra arrematar. Tô te ensinando. O cara é 14% de fita. É um fio da puta mesmo, mano. O carinha desse. Bora pra partida escapar, 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 escapar. Aí acabou. Quanto é que fiquei? Fiquei 19, 19, barra 5. E é isso aí, né, querida? Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Só chocando umas partidas aqui no Motolip para todos. E é isso aí. Se gostaram do vídeo, tem seu like. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. Me segue aqui nas minhas redes sociais. E é isso aí, né, querida? Valeu, falou. Fui, fui. E vamos que vamos, né, querida? Valeu!